Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal AceleraXport, você que me acompanha já há algum tempo, meu muito obrigado, mas se você chegou aqui nesse exato momento, tá? Bem-vindo e bem-vinda, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e o canal AceleraXport é um canal de comércio exterior, aqui nós temos já mais de 10.300 inscritos, se inscreva você também, aproveite e se inscreva aqui no canal, tá? Aqui você vai acessar mais de 700 vídeos, tá? Para você aprender todo o processo de exportação, importação, saber o passo a passo, como faz. E para você se especializar, você está convidado, convidada a fazer os nossos cursos e formações, nós temos programas, tá? Um a um, para que a gente possa te orientar, você que quer entrar na carreira do comércio exterior, seja para exportar, seja para importar, não importa se você quer ser um profissional ou um empresário, empresária, quer entrar no comércio exterior, aqui é o seu lugar. Se inscreva, acompanhe, interaja conosco, mande e-mail para contato arroba aceleraxport.com, nós vamos interagir com você e vamos te orientar. Aqui você vai encontrar o que você busca em termos de tecnologia para o comércio exterior. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto absolutamente importante, nós vamos falar de 10 passos para você atuar no processo de venda e no pós-venda no comércio exterior. E não importa se você está pensando em exportar ou importar, esse processo de venda, ele é importante para todos. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E se você quer saber esse conteúdo, logo após a vinheta, fica nesse vídeo até o final. É um conteúdo imperdível. Acompanha ele até o final. Então vamos lá, pessoal. Hoje, como você está vendo aí na tela, nós vamos falar de 10 passos para um processo eficiente na venda e no pós-venda no comércio internacional. Obviamente, eu falo do comércio exterior porque esse é um canal de comércio exterior, mas sem dúvida que esse conteúdo serve para as vendas do mercado doméstico, sem dúvida nenhuma. Você pode compartilhar esse conteúdo para qualquer tipo de empresa, seja aqui, exporta, importa ou vende aqui no Brasil. Porque do que eu vou falar é sobre processo de venda, como ele deve funcionar. E por que, pessoal, tomei essa decisão? Eu fiz uma viagem agora, feriado da Semana Santa, e eu comprei um veículo novo. Não vou citar aqui a marca para não despertar polêmicas. O objetivo não é criar polêmica. Mas eu posso te dizer que é uma das melhores marcas, uma marca internacional, que tem uma fábrica aqui há décadas aqui no Brasil, tá certo? Compro esse carro, um carro excelente. É um carro muito bom. Um carro econômico, confortável, tá certo? E excelente carro. Mas o serviço que eu recebi desse carro, do pessoal de suporte dessa empresa, uma tragédia, uma tragédia. Quase que eu tive um problema de ficar com esse carro na mão. Por quê? Porque eles não me informaram um determinado detalhe simples, que basta na hora que eu estivesse comprando o carro, tá certo? Tivessem me falado que, por exemplo, eu não deveria colocar o câmbio no neutro, tá certo? No neutro, porque é um carro automático, e isso descarrega a bateria. E eu perdi a minha manhã inteira por causa disso. E depois toda uma confusão envolvida com esse processo tão simples, mas que o pessoal que dá o pós-venda despreparado causou tudo isso. E aí eu pensei, eu vou fazer esse vídeo, porque no comércio exterior é muito pior, porque se acontece um problema como esse, tá? De falta de informação, acabou o seu canal de vendas no comércio exterior. Então, eu decidi fazer esse vídeo justamente para você entender a importância de você ter um processo eficaz, para não acontecer o que aconteceu comigo. Eu comprei um produto muito bom, mas que o serviço que me foi prestado no pós-venda foi catastrófico, que dificultou completamente a minha experiência. E isso é muito mal. Então, vamos agora direto ao ponto, falar a respeito, certo? De como tem que ser um processo de vendas no comércio exterior eficaz. E, obviamente, também serve para o mercado interno. Então, primeira coisa, atendimento ao cliente. Eu estou pondo aqui internacional, mas atendimento ao cliente. Então, quando você interage com o cliente, você está vendendo um produto, seja no comércio exterior, o cliente recebe o produto e, por alguma razão, ele reclama, certo? Primeiro, como tem que ser esse atendimento? Na língua do cliente. Entender a situação do cliente. E outra, ter um procedimento, tá? Ter um método para atender, para realmente checar e não falar simplesmente o que você acha para se livrar do problema. Isso é fatal. Então, o atendimento ao cliente, ele deve ser cordial, sem dúvida nenhuma, na língua do cliente, mas deve ser eficiente. Deve ter as informações corretas. Não importa, pessoal, se você está vendendo um tecido, um pacote de arroz, um litro de azeite, uma camiseta Polo, uma Ferrari, ou mesmo um avião. Não importa. Todo atendimento tem que ser cordial, eficaz, com as informações corretas e tudo aquilo que você não for capaz de responder, você como um trader, você como alguém que presta o atendimento, busca suporte técnico. Ninguém é obrigado a inventar uma coisa naquele momento para se livrar do problema. De jeito nenhum. E no comércio exterior, que é uma relação de confiança de médio e longo prazo, mais ainda. Então, você tem que estar realmente com um atendimento ao cliente eficaz, com método, com procedimento, com protocolo para que você saiba tratar e não criar problemas e cortar o canal. Porque no comércio exterior, seja na importação ou exportação, o objetivo é que abra um canal e não apenas aconteça uma venda só. Então, essa é a primeira dica. Cuidado com o atendimento ao cliente. Segundo, qualidade do produto. No meu caso, que eu citei do carro que eu comprei, o carro é ótimo. O carro é ótimo. O produto é bom. O que aconteceu, eu deixei o câmbio no neutro e descarregou a bateria. É uma condição desse carro. Eu tenho outro carro que tem também câmbio automático, mas não é assim. Não descarrega a bateria. Simplesmente, se na hora da venda eu tivesse recebido essa informação, isso não tinha acontecido. E se isso tivesse acontecido quando eu estivesse a 500 quilômetros da minha casa? Que era o caso, inclusive. Lá, eu não deixei o carro no ponto neutro. Mas quando eu cheguei em casa, estava cansado e deixei. Certo? E aí deu todo esse problema. Então, veja. A qualidade do produto é importante também. E se a qualidade, seja de um tecido que você vende, seja de um produto alimentício, um azeite, ou mesmo, como eu citei, um pacote de arroz, a qualidade do produto pode ser boa. Porém, se houver um problema, você tem que entender, você tem que orientar. E muitas vezes o problema que acontece lá na ponta, seja quando você exporta ou quando você importa, o problema que acontece vem sempre carregado com falta de informações. Então, você precisa ter a especificação do produto, como usa o produto, sugestões para que isso não aconteça. Então, o segundo é que a qualidade do produto não é só a qualidade intrínseca, mas a informação que você fornece. Esse é o segundo. Terceiro, preço do produto. O preço do produto é fundamental que ele seja competitivo. Muitas vezes, empresários que me procuram, profissionais, dizem, ah, mas se eu for vender na exportação, por exemplo, eu vou ter que vender barato por conta do chinês. Isso não existe. Não existe. O preço é de mercado. Você não precisa ser mais barato do que chinês. Agora, sem dúvida, ser mais caro é um problema, mas não só com chinês. Ser mais caro do que o alemão, não importa. Você tem que ter um preço competitivo. A questão é como eu faço para ter um preço competitivo. No caso, por exemplo, da exportação, toda carga tributária, ela sai. Você não tem carga tributária. Isso já te dá competitividade. Olha lá, você deve buscar produtividade. Agora que, novamente, o real está perdendo valor e o dólar está se valorizando, vem os exportadores de ocasião que eu falo. Vamos aproveitar. E o preço está competitivo no médio e longo prazo? Porque não importa na circunstância. Não importa. É no médio e longo prazo. Então, o seu preço tem que ser competitivo no médio e longo prazo. Oportunistas não vão manter o seu canal de vendas, nem aqui na importação, nem na exportação, no médio e longo prazo. Não se enganem. O preço precisa ser competitivo sempre. Não importa a taxa de câmbio. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Processo de compra simples e rápido. Simples e rápido. Como que esse processo pode ser simples e rápido? Você precisa pensar nele. Você precisa ter um processo. Você pode até explicar com fluxograma, como você viu aí no slide, como é o passo a passo para o seu cliente, como você faz, aprovação de crédito, se for o caso. Obviamente, o crédito internacional funciona de algumas maneiras. Tem o seguro de crédito, tem as cartas de crédito. Não se dá crédito sem uma garantia. Não existe isso no comércio exterior. Não existe. Quem faz isso é o famoso marinheiro de primeira viagem. Você tem garantias. Aliás, entenda uma coisa. No mundo organizado, tudo tem garantia. Tem que ter. Um banco não te empresta dinheiro sem garantia. Aliás, um banco não te dá nem um cartão de crédito se você não tiver um volume de compras ou um dinheiro aplicado. Se alguém prometer, é golpe. Então, é isso. Você precisa entender que tudo tem garantia. Então, o processo simples, eu mando a proforma. Você manda a proforma, manda a amostra. Explica tudo como funciona para que o seu cliente lá fora, se você está exportando, entenda que é simples como você dá a garantia de qualidade. Estruture isso. Estruture. Se você explica para o seu cliente como é um processo de exportação, ou mesmo para o seu cliente aqui que vai comprar mercadoria importada, está certo que você está importando, o processo precisa ser simples. Muitas vezes os negócios não acontecem. Por quê? Por medo. Ignorância. Porque tem medo. Ah, a importação é complicada. Aprenda uma coisa. Tudo tem processo, partes e tem a sua complexidade. Mas quando isso está organizado e explicado, se torna simples. É isso. Então, o processo de compra simples e rápido depende da estrutura e de como você explica para o seu cliente, seja para quem importa ou para quem exporta. É isso. Esse é o quarto passo. Quinto passo. Customer Service, que aí vem o pós-venda, que foi o que aconteceu. Eu não recebi a informação da montadora que me vendeu o carro, ou seja, da concessionária que me vendeu o carro. E eu não podia colocar o câmbio no N, no neutro, que descarregava a bateria. Não recebi essa informação. Outras montadoras não têm esse problema, tá certo? E eu fiquei com o meu carro sem bateria. Olha isso aí. E depois não conseguiam me explicar. Eu tinha que ir para a concessionária levar, para fazer uma avaliação. Quer dizer, eles nem entendem que uma bateria descarregada de um carro novo, carregou, está resolvido. E se a bateria não tivesse boa, tem que pôr outra. É só isso. Então, veja, o Customer Service, as pessoas que te dão a informação, não entendem. Não tem um procedimento, um protocolo para atender. E aí ficam te assustando, criando isso. No comércio exterior, isso não pode acontecer. Por quê? Porque o Customer Service é tão importante. Então, você exportou lá um pacote de arroz. O cliente reclamou que tem muito mais arroz quebrado, né? Arroz quebrado, que é o nível de, digamos assim, de impureza que tem esse arroz. Não no sentido de sujeira, mas de qualidade, né? O arroz não pode estar quebrado. Então, digamos que o cliente reclamou que está acima dos 5% que ele comprou, que tem esse nível. Você tem que ter como aferir isso, tem que verificar. Tem que saber como verificar o lote na sua fábrica aqui no Brasil, para saber se corresponde. Tem que ter uma política de compensação se isso aconteceu. Então, tem que ter todo um processo para justamente saber e responder ao cliente para que ele se sinta tranquilo no curto, no médio e no longo prazo. Então, problemas podem acontecer. Eu sempre falo, tá? No caso da venda de tecido, eu trabalho bastante com isso. São milhares de metros de tecido produzido. Tudo vai sair bom? Claro que não. Tem um percentual. Agora, esse percentual, mesmo a metragem que você vende, pode, o operador não calculou direito, faltar alguma coisa. Você tem que ter uma política para quê? Para repor em um próximo pedido. Você tem que ter um parâmetro, uma política, para que seu cliente se reclamar, receber. Isso não é nenhuma tragédia. Agora, dar informação errada é. Não ter um procedimento, sim. E isso também na importação é a mesma coisa. Por isso, pessoal, que uma Ferrari vale o preço que vale. Não é só a sofisticação. É a qualidade, é a assistência técnica, é o serviço. Agora, não importa se é uma Ferrari ou se é um pacote de arroz. Por isso, o atendimento, o serviço tem que ser semelhante, porque senão você quebra o canal de venda, tá certo? Customer service é isso, tá? Sexto, sistema para feedback do cliente, que é o que a gente chama de CRM, Customer Relationship Management, tá certo? Você tem que ter um sistema informatizado, digital, para registrar as reclamações. Muitas empresas têm o sistema de CRM para desenvolver a venda, o prospect. Então, você tem uma equipe de vendedores que é cobrada a fazer visitas, a ligar para os clientes, mas o sistema de CRM não para aí. O sistema de CRM também tem que registrar as reclamações. Para quê? Para melhorar o serviço, para melhorar o produto. Tem que ter também. Então, o sistema informatizado e competente para receber a informação, registrá-la, para servir de objeto de melhoria, é fundamental. Ah, mas isso é caro. Caro é uma multa. Caro é uma multa. Caro é um problema. Caro é não vender. Caro é interromper um processo que começou bem. Isso que é caro. Então, você precisa ter isso. Sétimo passo, programa para fidelização e benefícios. Está certo? Então, você precisa criar também alternativas para que o seu cliente se sinta tendo benefícios. E isso pode ser feito de N maneiras. Está certo? Para quem compra sempre, para quem volta a compra, para quem é recorrente. Então, você imagina, no caso de alimento, seja qualquer alimento, normalmente o cliente compra de forma recorrente. Então, se ele mantém o volume, se ele está sempre comprando de você, você pode planejar, por exemplo, alguns descontos para motivá-lo a comprar mais, incentivá-lo. Isso também faz parte de um processo de venda. Eu diria até que o cliente que colabora, que dá ideias, que reclama, que interage, também pode receber benefícios. Por exemplo, no meu caso, eu gostaria do carro, que eu citei para vocês, que essa empresa estendesse o tempo de garantia do carro. Por exemplo, por que não? Já que eu passei um baita de um problema, eu poderia ter ficado com o meu carro lá quebrado a 500 quilômetros. Então, esse processo de fidelização e benefícios é fundamental. Oito, resolução dos problemas do cliente e assistência técnica. Cair é onde realmente é muito importante. Só que quem resolve o problema não é só a oficina mecânica que você leva o carro e o mecânico resolve. Normalmente resolve. Às vezes, não. Às vezes, o serviço é mal feito também. E dá reclamações. A resolução de problemas, como aconteceu comigo hoje, que eu já citei aí desse carro, precisava ter informação, precisava ter um procedimento. Agora, e no comércio exterior? Digamos que você exportou camiseta. O cliente reclamou que o tingimento não está bom, que está desbotando. Que os clientes lá na loja estão reclamando. Você tem que ter uma forma rápida, rápida, está certo? Para resolver esse problema. E não importa se você está no Brasil e outro cliente está lá na China. Você tem que ter um sistema para resolver o problema. Porque não é uma questão de distância, nem de fuso horário. Não importa. O que importa é ter um procedimento, está certo? Para atender essas situações que surgem. As grandes empresas internacionais que crescem e sempre exportam, sempre importam, tem isso. É por isso que às vezes as pequenas e médias empresas não conseguem se estabelecer no médio e longo prazo. Por quê? Porque não investem nisso. Não se preocupam com isso. Tá? Tá bom? Vamos lá, para a gente concluir. Nono, tá? É, nono. Você precisa ter um canal para melhoria dos produtos e serviços junto ao cliente. Então, tipo uma ouvidoria. Ouvidoria. Agora, você não precisa ter necessariamente uma pessoa, tá certo? Uma pessoa fazendo isso. Você pode ter alguém envolvido no processo, seja de exportação ou importação, fazendo às vezes da ouvidoria. Porque o pior sentimento é aquele que você tem um problema e não tem com quem falar. Não tem com quem falar. Não tem com quem discutir o problema. E outra aqui, eu estou falando canal para melhoria. Porque, inclusive, eu propus para essa empresa que eu comprei o carro. Não vou citar aqui o nome para não criar problemas com essa empresa. Porque o objetivo aqui é orientar vocês no comércio exterior, exportando ou importando. Não é denegrir nem criar problema para essa empresa. Não. Não é isso. A ação aqui é você realmente saber como fazer para exportar, importar mais e melhor, que é o nosso propósito aqui. Então, um canal de melhoria. Se está um problema, por exemplo, eu reportei para essa empresa. Um carro que, no ponto neutro, você descarrega a bateria. Ah, mas isso não tem solução. Eu vou dar uma solução agora, que me ocorreu nesse exato momento fazendo o vídeo. Não poderia ter um apito, um bip, para lembrar você que está no ponto neutro? Pronto. Olha, eu acabei de criar aqui no vídeo agora. No comércio exterior, pessoal. Está a mesma coisa. Você interagindo com seus clientes. Você pode melhorar o produto sempre. E não pense, estou citando o exemplo da Ferrari, que uma Ferrari nunca vai melhorar. Eles só continuam o Ferrari porque melhoram sempre. Então, de novo, se você está vendendo um avião, se você está vendendo um pacote de arroz ou um simples tecido, você precisa ter um canal para interagir, que é a cocriação. O processo não termina nunca. Tem que ter melhoria contínua. E é isso que nós fazemos nas nossas consultorias. Se você quer contratar a nossa empresa para te ajudar no processo de exportação e importação, saiba que aqui vai ter melhoria contínua. Melhoria contínua. E o e-mail é contato. Entre em contato com a gente. E nós vamos conhecer a sua empresa e propor. E décimo, para a gente concluir o vídeo. A comunicação tem que ser clara, transparente e direta com os clientes. Não pode ser aquela comunicação que manipula. Eu cheguei para essa empresa que eu estou citando para vocês e disse para o atendente que eu queria a gravação das coisas que eu escutei. Um dos atendentes disse assim para mim. Não, isso eu não posso te dar, porque é isso só a justiça. Ele nem sabe. Porque isso é um direito do consumidor. No Brasil tem um código de defesa do consumidor. E todos nós podemos sim pedir uma gravação. Porque se eles gravam, eles podem ter a gravação para o que precisar. Mas o consumidor tem o direito de ter. Aliás, só pode gravar se eu tenho o direito de ter. Então, o que é uma comunicação clara, já que o nosso objetivo é comércio exterior? É dizer para o seu cliente o que ele realmente tem direito e pode contar com você. Ou não. Por exemplo, um cliente outro dia me pediu uma especificação do produto que eu não poderia passar, porque era todo o segredo do produto. Eu expliquei para ele. Todos os dados que ele pediu, nós demos. Ele recebeu uma amostra do produto para testar. Recebeu a maior parte dos dados de qualidade do produto. Mas toda a receita do produto, não. Porque senão você está expondo para que o seu produto seja copiado facilmente. Não pode ser assim. E o cliente aceitou e não teve problema nenhum. Então, isso é transparência. Isso é objetividade. E é assim que tem que ser. Na exportação, na importação, aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá teu like. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E compartilha. Porque eu sempre digo, muita gente compartilha fake news. E um conteúdo de qualidade que colabora. Porque não pode ser compartilhado. Compartilhe. Compartilhe no seu LinkedIn. Compartilhe no WhatsApp. Compartilhe. E dá teu like. Eu vejo você na próxima semana. Sucesso a todos. Obrigado. E tudo de bom. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri